Juliana é uma das participantes do trabalho. Ela e a amiga montaram um questionário sobre violência. Entre as perguntas relacionadas, uma aborda a prática de agressões físicas ou psicológicas vividas pelos alunos dentro ou fora da escola. O resultado surpreende. Física, psicológica, principalmente a psicológica. Porque a violência física, você sofre violência, mas logo a dor passa. A psicológica, não. Você sofre muito. São mais de 200 questionários que vão ser preenchidos nos próximos dias. Cada disciplina na escola Iracitonelo vai trabalhar o tema da violência. Geografia, por exemplo, vai falar sobre indisciplina, história, bullying, o ensino religioso, a importância da estrutura familiar. Já o grupo desta professora vai montar uma estatística com base nos relatórios apresentados. Não tem como você trabalhar a matemática isolada da vida do aluno. Não adianta você trazer Tales, Pitágoras para trabalhar na sala de aula e o aluno não fazer uma associação com a vida dele. Então, nós pesquisamos toda a história da violência e com esses dados nós introduzimos na matemática, né? Para ficar uma aula agradável e principalmente uma aula relacionada com o dia a dia da vida do próprio aluno, né? Participam do projeto contra a violência alunos do sexto ao nono ano. Em cada canto da escola, uma maneira de se chamar a atenção sobre o tema. Cartazes foram espalhados com as mais diversas formas de falar de um assunto sério e que muitas vezes é deixado de lado. O resultado final do questionário sobre violência vai ser divulgado em agosto. Diante de alguns casos percebidos pela direção da escola, a diretora já firmou algumas parcerias para ajudar as crianças e adolescentes. Após toda essa culminância do trabalho, a gente vai encaminhar para o tratamento psicológico para essas crianças, para termos resultado no final disso tudo, para a gente ver essa criança bem no final de todo esse trabalho.